Fala aí galera sejam todos bem-vindos ao meu canal GAMEPOLTURE e aqui eu vou fazer o outro final de FUBOKU YOSHIEN para quem não conhece vou deixar a playlist aqui em cima para você poder ver desde o começo o que aconteceu não recomendo esse jogo para os otacos se você for otaco não veja se você vive com sua conta e risco é um jogo muito de gatilho então tome cuidado vamos lá matá-la ah antes de fazer essa atrocidade se inscreve no canal deixe seu like isso ajuda muito aqui no canal comente né o que você achou desse jogo bora lá ah bacana bacana Couto me despencou do penhasco não é algo que possa ser chamado de acidente eu acho que ela não sobrevirá isso eu eu realmente me tornei um assassino tomado pelo medo eu comecei a correr como se estivesse fugindo de um monstro corri para fora do jardim de infância eu não me importo com ônibus escolar não preciso dele após correr uma longa distância fiquei tão cansado que comecei a andar então encontrei alguém me daram algo que você não pode dizer a mamãe não é? e a mãe dela? porra outra pessoa a mãe dele gente ela ta chorando final ruim o sangue revela ela deve ficar chateada pra quem não sabe tem um jogo chamado diário de micoto micoto nick né eu tenho a playlist desse jogo aqui no canal né é um jogo que é pequeno também então eu recomendo você dar um pulinho lá e ver né também que ai você vai saber a história da mãe dele a inocência de uma criança é aterradora e é por isso e é por isso que a malícia horrível ficou mais e mais forte para o garoto que mudou recentemente eu sei que não estava fazendo isso de propósito só consegui expressar os sentimentos com linguajar e violência terríveis meus sentimentos mudaram a cada vez mais eu não conseguia me controlar os meus sentimentos não queriam se revelar ficaram estagnados apenas esperavam e almejavam morrer não podia falar para ninguém eu estava sofrendo e não conseguia fazê-lo desaparecer com as minhas intenções cara essa trilha sonora é muito legal eu gostei muito da trilha sonora desse jogo eu tenho que ser feliz eu tenho que sorrir eu não posso tornar a atmosfera densa a atmosfera densa não queria ferir os sentimentos de ninguém mas eu não consegui me manter se fosse para estar se fosse para essa dor pendurar ainda mais eu ainda queria destruir tudo mesmo se eu gritar em enlouquecer em um pequeno quarto sozinha ninguém se importaria é ela que está falando queria poder ter coragem para pular daquela janela mesmo mesmo se eu não pudesse voltar atrás ou ficasse em estado vegetativo sem poder fazer nada gostaria que minhas próprias memórias fossem destruídas eu não queria mostrar quem eu sou de verdade eu queria me apagar é gente ela também tinha uma vida triste né ela infernizava a vida dele mas é tipo aquele aquelas pessoas né que está sofrendo e gosta de fazer outra pessoa sofrer só para se sentir um pouco melhor né mais vivo então eu espero que vocês tenham gostado desse mais um joguinho da Cheryl né Fuboku Yoshien para quem não sabe a mãe desse rapaz é do mesmo jogo o Diário de Mekoto como vocês preferirem dá uma passadinha lá na playlist e vê esse jogo também se você gostou desse jogo deixa o seu like ativa o sininho para você ficar notificado porque eu estou sempre postando mais e mais jogos principalmente jogos da Cheryl eu posto sempre eu gosto muito então já ativa o sininho se inscreve caso você não for inscrito e um grande beijo tchau 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 tchau